Música Tocou cavadinha, Felipe Jonathan pra trás, olha o gol, salvou o goleiro! Vem chute pro gol, pra defesa do Arthur! João Pérez vai bater pro gol, salvou o goleiro em dois tempos! Cruzamento é bom, a bola chegou, sai bem o Arthur! Pra dentro da área, segurou o Arthur! Defendeu o Arthur! Música Toca na bola, Arthur! Música Spalma, Arthur! Música Em cima faz grande defesa o Arthur! Música Aí o toque de cabeça, Caio Jorge, sai do gol o Arthur! Acabou trombando ali com o Caio! Música Lá vem, cobrança do Santos, bola na área fechadinha, sai do gol goleirão! Música Vinte e um, quase vinte e dois, Raul, bola na área, sai do gol mais uma vez o Arthur! De soco ele afasta! Música Sai do gol o Arthur! Sai, faz a defesa e sai jogando em velocidade! Música Recua a jogada, olha o goleirão, rapaz! Arthur Henrique! Música O cara do Oliveira estava por lá ligeiro para voltar para os pés de Arthur! Música 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 Desparma o goleiro! Música Domina a jogada, clareou, perna canheta, bateu, defendeu o goleiro! Música Música Ele vai segurando, vai riscando ali, espalma Arthur! Música 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 Para a defesa do goleirão, do Arthur! Música Música Entrando na área, ajeitou a batida! Para a defesa do goleirão! Música 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 Cabeçada, faz a defesa Arthur! Música 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 Música